Pessoal, vamos falar sobre o encontro do Bolsonaro com o Musk, que está gerando uma revolta completa na imprensa. Chega a ser engraçado a situação, né? Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, Chato Eu Sou e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? Vocês sabem, todo mundo está sabendo, ontem o Elon Musk esteve aqui no Brasil, veio no jatinho particular dele, voltou no jatinho particular dele, ficou ali num hotel no interior de São Paulo, um hotel muito chique que tem lá, e ali ele encontrou um monte de gente, encontrou o Bolsonaro e coisa e tal, falou um pouco sobre a grande proposta dele de colocar antenas Starlink em 19 mil escolas na região da Amazônia, né? Isso ajudaria muita gente, muitas crianças, evidentemente, porque não é que não tenha conexão na internet, lá na Amazônia tem, mas ela é muito ruim, né? O que você tem é telefone via satélite, que é muito caro, muitas vezes, ou então que você tem uma latência muito grande, então isso dificulta a comunicação dessas comunidades que ficam no interior do Amazonas, né? E 19 mil escolas é muita coisa, é muita escola mesmo. O pessoal me chamou a atenção, inclusive, que ontem eu falei no meu vídeo em 19 mil terminais Starlink, e na verdade não foi isso que o Elon Musk falou, ele falou 19 mil escolas, ou seja, pode ser em tese que um terminal da Starlink atenda mais de uma escola, né? É perfeitamente possível isso. Os terminais, eles têm uma capacidade muito boa de comunicação, então você pode colocar um numa região e atender várias escolas próximas no final das contas, né? Então, só corrigindo isso que eu falei no vídeo de ontem, né? Sobre 19 mil anteninhas da Starlink, não, são 19 mil escolas atendidas. Quantas antenas, especificamente, a gente não sabe ainda, né? Mas aí, meu amigo, a imprensa não gostou, bicho. O pessoal socialista brasileiro ficou em polvoró, arrancando a calcinha pela cabeça. Não se aguenta. Olha as notícias do pessoal. Empresa de Musk não consegue fazer monitoramento ambiental, dizem especialistas, e não sei o que é lá. Não, porque Starlink é apenas um acesso à internet, é só pra você baixar arquivos, e não sei o que é lá, e coisa e tal. Não quer dizer nada sobre monitoração na Amazônia. É muita falta, é o cara querer criticar, né? Você vê que o cara tá se doendo com aquilo, ele tá assim, ai meu Deus, não pode, não pode, eu tenho que criticar. Porque, é lógico que o que ele quer dizer com isso, é que isso vai possibilitar o monitoramento. Monitoramento via satélite que eles fazem, as estatísticas que eles calculam. Não. O monitoramento inloco, da pessoa que tá ali, viu um incêndio, ou viu uma ONG fazendo uma maldade, ou viu garimpeiro em algum lugar, o cara agora, que tá lá no meio do mato, lá no Amazonas, ele vai ter um celular lá, que ele pode mandar uma mensagem pela internet. Esse tipo de monitoramento. Aí o cara, não que a gente não precisa, porque a gente já tem, é uma coisa completamente diferente, monitoramento ambiental, pra cálculo de desmatamento, acesso à internet. Ele falou que era esse tipo de monitoramento? Não, meu amigo, é monitoramento inloco. Evidente que é, não precisa ser gênio ou especialista do globo, pra saber que é isso que ele quis dizer, né? E mesmo pra monitoramento de queimadas e coisa e tal, isso é importante. Porque, na verdade, esse monitoramento que eles fazem por satélite, ele é cheio de imperfeições, né? Então, tendo monitoramento inloco, tendo possibilidade de enviar dados locais, integrando as pessoas a isso, isso é muito mais importante. E é o que eu falo sempre, informação sempre leva mais liberdade. Então, quanto mais gente na Amazônia tiver mais acesso a mais informação, melhor pra todo mundo, não é melhor só pra eles, não. É melhor pro mundo todo. Bolsonaro tenta privatizar a Amazônia e ameaça a soberania nacional. Bolsonaro vendeu a Amazônia pro Musk, é isso daí. O Musk deu lá três NFT de macaquinho pro Bolsonaro e pronto, a Amazônia agora é do Musk, né? Que isso, pessoal. Pra você ver como é que doeu nele essa visita do Musk aqui, né? Se não, não távamos fazendo esse tipo de coisa, né? Esse tipo de patacada aqui a pessoa só consegue quando ela tá nos altos graus lá de desespero socialista, né? Falta fiscalização. O país já tem dados sobre o desmate na Amazônia e não precisa de Musk. Veja a análise do nosso especialista. E aí ele explica que já tem satélite que monitora nada, que não serve pra nada esse negócio do Musk. Os alunos lá nas escolas lá na Amazônia, que se fodam, a gente não pode querer isso, não. Tem que deixar todo mundo lá sem saber de nada, todo mundo quieto. Porque quanto mais as pessoas do Amazonas falam também sobre a situação real, é pior pra esses ambientalistas, tá? Porque muito do que o mundo acha sobre a Amazônia decorre do fato de que as pessoas não sabem o que está acontecendo na Amazônia. Não tem tanta informação fluindo da Amazônia diretamente para o resto do mundo. Então esse tipo de coisa é algo que pode fazer uma diferença enorme, até machucar mesmo o discurso desses ambientalistas. Porque você passa a ter as pessoas de lá da Amazônia mesmo falando. Então, por exemplo, um caso clássico que a gente vê aqui, né? Você vê muito esquerdista falando que é um absurdo garimpo em terras indígenas e coisa e tal. Sendo que a maior parte dos índios quer isso, porque eles querem dinheiro, né? É natural, eles querem desenvolver a terra deles, a terra é deles, a propriedade é deles. Eles deveriam poder fazer garimpo lá, licenciar garimpo ganhando uma porcentagem. Enfim, fazer negócio com a terra deles. Deveriam mesmo ter esse poder. Agora, a esquerda não. A esquerda quer manter o negócio lá todo parado. Não, não pode, não sei o que lá. Dando mais voz a essas pessoas, essas pessoas entrando na internet, se comunicando, fazendo parte da informação descentralizada e distribuída, isso vai derrubar muita narrativa esquerdista, né? Aí, o pessoal... Não, Bolsonaro encontra Musk da Tesla e ações desabam mais de 7%. Foi por culpa do Bolsonaro, tá? As ações têm caído um monte de coisa esse tempo todo por conta do banho de sangue que estava na bolsa americana, mas essa queda foi por causa do Bolsonaro, porque, lógico, o Musk veio aqui pro Brasil e encontrou com o Bolsonaro a ação caiu. Lógico, por isso, evidentemente que foi, né? Esse pessoal... Eu tô sendo irônico, tá, gente? Porque, lógico, vocês estão vendo, desde que o Fed aumentou a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o valor das ações de todas as empresas de tecnologia tem caído muito, inclusive da Tesla. De várias outras empresas tem caído bastante. Aliás, a da Tesla, da SpaceX, tem caído menos do que a maior parte das empresas. Dá uma olhada como é que tá a ação da Netflix e outras aí que caíram 90% e coisa e tal. 7% é fichinha. E, lógico, não teve nada a ver com o Bolsonaro. O pessoal querendo colocar aqui como se fosse uma coisa, né? Que encontrou com o Bolsonaro, que a ação caiu e coisa e tal. E outra aqui que o QG da reeleição quer usar o encontro com o Elon Musk como peça de campanha de Bolsonaro. Aqui, por que não? É perfeitamente legítimo, né? Repara que é isso que eles estão doendo. Eles sabem que esse tipo de coisa mostra uma diferença muito grande entre Bolsonaro e Lula, por exemplo. Lula, quando você fala... Quando Lula fala em fazer alianças e coisa e tal, em fazer associações com outras iniciativas, outros países lá de fora, é sempre Irã, Cuba, Venezuela. Países quebrados, cheios de ditadores, fracassados e coisa e tal. O Lula só mostra pro passado. Bolsonaro, olha só, esse negócio aqui eu não tenho ilusão não, tá? Esse aqui foi muito mais iniciativa do próprio Elon Musk, porque o Musk também quer mostrar essa coisa de que ah, tô ajudando a Amazônia e coisa e tal, mas é um negócio que tem uma sinergia muito grande dos dois aí, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Musk querem mostrar iniciativas nessa área. Mas de qualquer forma, mesmo que não tenha sido uma iniciativa do Bolsonaro esse tipo de coisa, tenha sido meio que por acaso, que isso mostra que ele tá atento, aproveitou a oportunidade. Já é melhor do que ficar de beicinho doce igual o pessoal ah, não, está privatizando a Amazônia, ameaçando a soberania nacional. Então, a esquerda tá se doendo com isso, porque ela sabe que muitos dos discursos que eles fazem sobre como é que é a situação na Amazônia, o que que querem os índios na Amazônia, esse tipo de coisa, isso vai cair por terra quando esse pessoal tiver acesso à internet fácil, poder participar da vida na internet de maneira fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.